Fala pessoal, beleza? Olha só que legal, já faz aí quase dois meses que nós montamos esse pequeno NanoRift, onde a ideia aqui foi cobrir tudo com Gristar Pólipos e cada vez mais a coisa está acontecendo, o aquário está indo super legal. Esse cara aqui que está do meu lado, o Miguel, vai me ajudar hoje a fazer a primeira TPA desse aquário, a primeira TPA dele, a gente vai trocar aí mais ou menos 4 litros de água e vamos lá, eu quero que o Miguel participe comigo para mostrar como é fácil, né, está fazendo isso daí e quanto é rápido também e o Miguel hoje vai aprender, pode ser Miguel? Sim ou não? Sim. Sim, maravilha. Quem você imagina qual que é a primeira etapa? O que a gente vai ter que fazer aqui primeiro? Eu não sei. Não sabe? Não. Mas foi bom você ter perguntado, porque a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser limpar os vidros, limpar o fundo aqui, aproveitar que esse aquário não tem substrato, a gente vai remover toda essa sujeirinha aqui, né, a gente colocou um perlãozinho aqui no ranguion para segurar toda a sujeira, então antes de fazer a TPA a gente vai limpar todo o aquário, vamos passar uma escovinha, você me ajuda? Você passa a escovinha? Sim. Tranquilo? Sim. Maravilha. Então vamos devagarzinho sem assustar os peixes, né, e a gente começa passando a escovinha, vamos limpar aqui o chão e depois a gente vai preparar a água salgada, vamos misturar lá a água doce com sal sintético, você vai me ajudar também e a gente traz a água para cá, pode ser? Sim. E você acha que os peixes vão ficar felizes? Acho que sim. Então tá bom, vamos nessa? Sim. Bom, Miguel, agora o segredo é o seguinte, ter paciência, porque você não quer assustar esses carinhas que estão aqui, né, então eles não podem ficar com muito medo, porque imagina, né, eles vão, né, não vão assustar eles. O que você acha? Vamos devagarzinho? Uhum. Então tá bom, começa, vamos lá. Posso passar aquele? Pode, é justamente isso que você tem que fazer, aí você vai passando no vidro, com bastante calma, olha lá, ninguém tá assustado, tá vendo, ó, é desse jeito que a gente tem que ir. E aí a gente vai procurando onde tá sujo e vai limpando com a escovinha. Sempre nos vidros, tá? Só nos vidros que a gente vai fazer por enquanto. Então, ó lá, sem assustar muito os amiguinhos que estão aí dentro. Qual o nome desses caras aí, você sabe? É Vaquinha e Nemo. Vaquinha e Nemo, muito bem, meu. Essa parte não tem segredo, a gente vai limpando os cantinhos, como eu mostrei no vídeo anterior, existem várias ferramentas que podem auxiliar a gente aí. Então, começa limpando os vidros, porque como a gente vai tirar um volume de água, vai ter um pouco de sujeira, então já sai tudo de uma vez aqui, né, essa sujeirinha, a gente já remove ela depois, quando a gente for fazer a TPA, que é a troca de água. Aí joga na escova aí e vai limpando tudo. É isso aí. Tá raspando aqui o fundo do aquário e sempre vai juntando um pouco mais sujeira, porque eu removi essas rochas aqui tão soltas, eu trouxe elas pra cá, e aqui tinha um pouquinho mais de sujeira. Não tem problema, vai ficar aqui acumulada, né, a gente já vai desligar o ranguinho até pra não subir muita sujeira, e depois a gente vem aspirando ela na hora que a gente for remover a água. Bom, a gente já fez uma boa raspagem aqui dos vidros e do fundo também, eu desliguei o ranguinho agora, eu vi que tinha bastante sujeira ali embaixo, e depois a gente vai aspirar tudo na TPA, né, aproveitar que vai tirar a água, então a gente já tira com a mangueira toda essa sujeirinha que tá aqui no... Sujeirinha não, né, sujeirão. Mas antes da gente preparar a água salgada, é bom saber como é que tá a nossa salinidade, porque de repente na TPA a gente pode corrigir isso, né? Qual que é o nome dele, papai? Esse é o naked. Então, é o seguinte, a gente vai ver, né, como é que tá... Abre aí, Miguel. De repente se tiver muito baixo, a gente corrige, né, fazendo uma água um pouquinho mais salgada. Esse aqui é um aquário bem pequeno, então é bem sutil mesmo. Se, por exemplo, tá 1024 aqui, eu quero manter em 1025, a gente prepara a água lá em 1025 e vai subindo aos pouquinhos, não tem problema nenhum. Mas é legal conferir antes, até pra gente fazer, né... Vai, Miguel, vem aqui, põe aqui o teste. Deixa mais retinho, tem que deixar bem retinho, ó. Isso, aí, muito bem, muito bem. Opa, segura direitinho. Agora fecha a casinha. Isso, agora olha no buraquinho aqui. Como que tá? Nossa, gostei. Vamos ver, tá... Ó, tá 1024, né, quase 1025. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer a nossa água em 1025, tá excelente, né, já vai ficar nos padrões. Mas é sempre legal conferir pra saber como é que tá, né, a nossa salinidade. Se tem mais ou se tem menos sal. E esse é um equipamento que eu acho que todo aquarista tem que ter, né, Miguel? Porque vale muito a pena, não tem refil, não tem nada. Você só compra uma vez, só precisa calibrar às vezes, né. Pelo menos a cada três usos calibrar. Eu calibrei o meu ontem. Deixa eu ver, papai. Tá conseguindo ver? Agora eu vi. Ah, agora você viu, né. Tá quanto? Hã? Quanto? 5. Tá, 1024. É isso aí. Então vamos agora preparar a nossa água salgada. Bora lá, amiguinho? Sim. E agora, amiguinho, o que a gente vai fazer? Eu pesco. Pescar o quê? A bomba? Sim. Então é o seguinte, a gente precisa de um balde com uma bomba pra gente bater esse sal, né. A água a gente já preparou aqui no R.O. Já tá aqui nesse galão aqui. Ela vem pra cá e agora a gente vai começar a misturar o sal sintético. A gente vai estar utilizando esse sal aqui da Tropical, né. Nessa água até chegar na salindade desejada que é de 1025. Eu já tenho noção aqui de mais ou menos quantas colheres eu preciso pra fazer um galão de 20 litros. Apesar de usar só quatro, eu já vou deixar pronta a água. Deixa ela aí. Deixa aí, ó. Sempre com cuidado, tá? Então a gente vai preparar 20 litros de água. Apesar de que a gente vai usar só quatro. Mas como eu tenho outros aquários, eu vou estar aproveitando isso daí. Você tá fazendo a força? Já colocou a água doce aqui. Ligamos um termostato pra igualar a temperatura, porque hoje tá bem frio. E como é um aquário pequeno, a gente tem que deixar a temperatura bem similar. Agora o Miguel já pegou aqui o sal, né. Eu já conheço essa medida, mais ou menos cinco medidas dessa daqui pra gente preparar 20 litros de água. E você vai jogando bem devagarzinho, pulverizando. Pode. Vai. Bem devagarzinho, vai jogando. Aí. Aí, garoto. Ó, vem fazendo assim, ó. Ó. Eu tô acendendo. Ó. Espera um pouquinho. Você saiu de luz super bem. Isso. Sem jogar pra fora, tá? Aí. Vai virando. Aí vai jogando devagarzinho, devagarzinho. Mais uns 15 minutos que a gente colocou aí o volume de sal. E agora a gente vai fazer medição pra ver se tá certinho. O amiguinho vai ajudar. Vamos lá. E se precisar, a gente coloca mais, né. O ideal é que esteja certinho. A gente coloca algumas gotinhas. Deixa retinho, tá? Deixa retinho. Tá tremendo. Tá tremendo? Segura mais um pouquinho. Assim, aí. Vamos lá. A gente fecha a janelinha. E olha. Quanto tá? Todo seis. Vamos ver. Ó. Tá quase 1.025. Tá vendo? A gente tem que colocar mais um pouquinho de sal. E a gente vai colocando e acompanhando aqui o resultado. Então falta só mais um pouquinho. Fazer agora a terceira medição. Já colocamos mais um pouquinho de sal. Vai lá, Miguel. Pega um pouquinho de água. Aperta. Agora joga de novo lá dentro. Que é pra deixar bem limpinho o nosso coletor. Pega mais uma. Isso. Agora vem aqui, ó. E vem devagarzinho. Joga aqui em cima. Aí. Isso. Aí o papai fecha aqui. E a gente vai medir agora. Vamos ver quanto deu. Olha lá. Já tá ótimo. Já na nossa linha do 1.025. É isso que a gente tá procurando mesmo. Perfeito, Miguel. Perfeito, perfeito. E aí, foi fácil? Foi fácil ou foi difícil? Tá guspindo. Tá guspindo? Já tá com a mangueirinha aqui. Agora a gente vai tirar a água do aquário aqui. E calma. Caramba, você tá realmente querendo fazer, né? E como é que joga a água aqui dentro agora? Você sabe? Não. A gente tem que sugar a mangueira aqui. E jogar a água aqui. E agora a gente tira toda a sujeirinha do fundo, ó. Com a mangueira. Ó, um negócio bem importante. Sempre desliga os equipamentos, né? O termostato principalmente. Porque se ficar sem água, ele pode trincar. Aproveita e desliga a bomba. Nós vamos pegar agora. Vamos aproveitar que a gente tá fazendo... A gente tirou a água daqui. E vamos fazer uma limpeza aqui no ranguion também, que é bem importante. Então, um pouco assim fora d'água não tem problema. Mantendo úmido, sem problema nenhum. Só não pode demorar muito. A gente vai tirar aqui agora, né? As mídias. Vamos dar uma lavada bem rapidinho nelas. Vamos descartar esse perlon. Dá pra ver, ó. Que já tá bem sujinha, né? As mídias. E a gente faz a limpeza na água que a gente tirou aqui do aquário. A gente pegou um pouquinho da água da TPA, né? E aqui a gente faz a limpeza das mídias. Só pra soltar mesmo a sujeira que fica presa, né? No saquinho. Não precisa esfregar nada. Mas olha o tanto de sujeira que sai. Um negocinho bem importante. Mantendo a água salgada, assim, pra conservar toda a biologia delas, né? A colonização de bactérias. E aqui já faz uma pequena limpeza. E agora é muito simples. Só pegar a água nova que nós fizemos e colocar aqui. Fácil, né? Bem facinho. Não tem segredo. E a gente joga a água nova aqui no aquário. Não só eu, mas sim muitos aquaristas. É bem comum você escutar aquaristas relatando isso. É sempre que você fizer uma troca de água, tá adicionando bactérias. Aqui eu vou estar a cada 15 dias fazendo as trocas de água. Então eu adiciono as bactérias. Aqui eu tenho o Stabilite, que é bem concentrado. Então aqui, pra você ter uma ideia, esse aqui é o menorzinho. O potinho menor, de 50 ml. Pra cada 80 litros, eu adiciono uma tampinha dessa de 5 ml. E aqui eu vou usar só um quarto. Então vai durar bastante tempo. Esse potinho aqui, então com certeza é um investimento que vale bastante a pena. Vai estar me ajudando aí no controle de dejetos, né? São bactérias que consomem dejetos. Amônia e nitrito. Então também fazem a colonização das rochas, das mídias. E auxilia bastante aí o aquarista. Então um produto que com certeza vale a pena estar fazendo investimento. Não é tão caro, rende bastante. E vai te ajudar aí na manutenção do aquário sem sombra de dúvidas. Então vamos lá, amiguinho. Agora joga aí as bactérias aí no aquário. Esse mesmo. Esse mesmo, vai. Aí, garoto. Amiguinho, o que você achou de cuidar do aquário? Fala pra mim. Eu gostei muito. Valeu muito a pena? Hein? Valeu muito a pena? Sim. Você vai querer fazer mais vezes? Sim. É mesmo? Ai, eu nem gostei. Você quer ajudar a limpar os outros... Eu gostei. Você quer ajudar a limpar os outros aquários? É? Então tá bom. A gente já deu comidinha. Eles paparam tudo. Eu nem molhei o dedo. Eles paparam tudo, certo? Miguel, vamos dar tchau então? Sim. Ó, então fala assim. Um beijão pra todo mundo. Tchau, tchau. É isso aí. Vamos nessa? Sim. Vamos lá então. Tchau, peixinhos. Tchau, peixinhos. Tchau, peixinhos. Tchau. Tchau!